Para mim o marketing digital é negócio, ou seja, eu não estou a fazer marketing digital, eu estou a alavancar ou a retroceder a minha empresa e é nesse ponto de vista que tem que ser encarado. O marketing digital, se quisermos, é a consequência mais fiável, mais palpável e mais real-time que temos da forma como o nosso negócio está a evoluir ou não. E o marketing tem que ser encarado dessa perspectiva mais realista, mais crua e não pode ser encarado como uma nuvem, não é? Eu faço marketing digital, eu escrevo umas coisas, eu faço posts no Facebook, isso não, é marketing digital, na minha opinião, isso no limite és tu a brincar ao digital, porém não é fazer marketing digital, marketing digital até na minha ótica atualmente tem muito mais que ver com data, analytics, business intelligence, componente puramente analítica, em Portugal talvez não tínhamos ainda esse reflexo na totalidade, porque há muito poucas empresas a ter essa abordagem, a atirarem-se para esse mercado e para essa forma de estar marketing digital, porém em outros mercados lá fora e em outras grandes empresas que apostam em outros mercados internacionalmente, isso é uma realidade, ou seja, é impossível eu lançar uma campanha no Facebook, no LinkedIn ou em Google Ads e não saber qual é o retorno dessa campanha para o meu negócio, mas isso acontece, não é? E é muito comum acontecer, porém o jogo muda quando começamos a entender todas aquelas métricas, a perceber que cada centímetro investido retorna x euros para o meu negócio e daqui a dois meses vai retornar ainda 20 euros para o meu negócio e daqui a seis retorna cem e daqui a doze vai retornar mil e portanto é esta brincadeira de números que o marketing digital proporciona em real time e com um grau de veracidade enorme porque a verdade é que sempre que fazemos algo em digital a capacidade de medição é tão grande que nos permite ir ao detalhe de todas as vírgulas que em offline talvez não consigamos com a mesma crueza e com o mesmo imediatismo, que eu acho que é uma das grandes vantagens.